Desde o último dia 13, os capixabas podem participar do maior evento de gastronomia do estado, o Espírito Santo Restaurante Week, que chega à sua 18ª edição. O evento reúne 31 estabelecimentos que oferecem refeições completas a partir de R$ 43,90 para almoços e jantares. Os produtos da terra são os protagonistas do menu especial elaborado pela equipe deste restaurante na Serra para a 18ª edição do Restaurante Week, que traz como tema do Campo à Mesa. Com pratos que mescam a tradição com a modernidade, o Terra Vista pretende resgatar a memória efetiva dos clientes. Nós esperamos mais uma vez poder demonstrar a nossa qualidade, demonstrar o ambiente aconchegante do Terra Vista e resgatar um pouco da cultura de roça, os nossos pratos. Para essa edição, eles trazem essa característica. Pela segunda vez no evento, a Casa acredita que os pratos, como este tradicional cural de milho, vão fazer sucesso. Remeter aquela ideia de raiz mesmo e trazer para uma experiência gastronômica, um evento de grande projeção, acho que é bastante interessante. O Terra Vista é um restaurante bem democrático. Já neste outro restaurante, em Vitória, o chefe manteve a essência da comida libanesa. Uma das entradas é este trio de quibes com coalhada e páprica picante. A nossa comida é libanesa e ela é feita todos os dias, é toda feita elaborada na hora. É muito saudável. Nove casas participam pela primeira vez do evento. Ao todo, 31 estabelecimentos criaram pratos exclusivos para o restaurante Wiki, que acontece em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Anchieta. Mas fique atento, porque essa edição vai até o dia 6 de outubro. Pratos que trazem os mais diversos sabores, com opções que cabem no bolso. Entrada, prato principal e sobremesa com um valor fixo. A proposta do restaurante Wiki é essa, é democratizar os menus completos e trazer essa novidade para os clientes. São os menus criados especialmente para o festival. A novidade neste ano ficou por conta de uma nova categoria para almoço ou jantar, o menu plus. Ou seja, menus mais elaborados, então a gente tem duas faixas de preço, o restaurante Wiki. Então o restaurante ele escolhe se ele quer participar do menu restaurante Wiki padrão ou do menu restaurante Wiki plus. A organizadora do evento reforça que além de degustar os menus, é possível ainda ajudar uma instituição de caridade. A gente pede o cliente que a cada menu consumido, que ele doe um real para a ação social. E em cada edição a gente ajuda uma ação. Nessa edição é o Instituto João XXIII, que ajuda crianças. Então a gente pede o preço do almoço, do menu normal R$ 43,90, do jantar R$ 54,90. E do menu plus R$ 55 no almoço, R$ 68 no jantar. Todos eles acrescidos de um real para a ação social. Obrigado. Obrigado.